E aí estão eles, Serra d'Água, mais uma vez a liderar a partida. Serra d'Água aqui nos infantis, sempre com boas partidas. Estamos na final B dos infantis masculinos. Aqui vem o dorsal 157, Santiago Garcia, do Serra d'Água, quando entramos na última volta. João, aposto contigo que quando estivemos na 16ª edição do Biosfera, vamos estar a ver o Serra d'Água a partir de um passo aparente nos Júniors e nos Sénios. Aí está a entrada para o sprint final e o atleta do Serra d'Água, novamente a dominar dois do início da prova, vai ser o vencedor da final B. Segundo lugar para o dorsal 163, Francisco Barcelos e também o atleta da Serra d'Água, dorsal 160. O Júlio a conseguir aqui a 3ª posição, mas para já o vencedor e o vosso aplauso. Vamos lá, aplauso para o Santiago Garcia, do Serra d'Água. Vem aí a final lá. Aplausos.